E a partir de hoje, eles vão descobrir que esse castigo era pior do que imaginavam. Ué? O que eu ouvi? O quê? Não. Esse corpo é meu. Se eu tô no corpo da Paula... Eu sou a Paula Terraro, e você? Eu sou o doutor Guilherme. No corpo da Flávia? Eu tô no corpo do doutor das galáxias. E agora, quanto mais confusão, melhor. Que dificil.